OneFootball cobre mais de 100 ligas e competições internacionais de futebol em detalhes incomparáveis. Encontre resultados e comentários ao vivo. OneFootball é a sua fonte número 1 para notícias, estatísticas e tendências de futebol. Baixe OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Bem-vindos ao canal Raça, Amor e Paixão, trazendo um vídeo para vocês que, sinceramente, para quem é torcedor do Flamengo, vai falar que é inacreditável o que está acontecendo. Diante de uma crise sem tamanho, uma das piores nessa era de Rodolfo Landim, Marcos Braz e companhia, a gente se depara com uma notícia que, para quem torce pelo Flamengo e ama o Flamengo, vai achar que é surreal, mas, na verdade, infelizmente, é verdade. Uma notícia que saiu no R7 sobre o Gabigol, e o noticiário diz assim, com o Flamengo em crise, Gabigol começa a cantar com o nome Lil Gabi e assume que não é mais jogador de futebol, virou artista. É impressionante o que está acontecendo no Flamengo. A matéria continua dizendo, o atacante decide se lançar no mundo musical, e mesmo com o Flamengo atravessando uma das piores crises nos últimos anos, ele se decide a cantar nas horas de folga. E os torcedores nas redes sociais estão revoltados, e estão exigindo a dedicação de Gabigol ao futebol. É impressionante isso, gente. Impressionante. Impressionante. No caso do Gabigol, a situação está tão complicada, por quê? O Flamengo vive uma crise. O Flamengo não vence. O Flamengo vem de uma série de derrotas. e os torcedores estão cobrando o Gabigol e não estão nada animados com essa situação do Gabigol agora querer virar cantor. Agora, o que é pior é que ninguém na direção do Flamengo conversou com o jogador, orientou o jogador. Na verdade, não tem direção mais. O Flamengo está à deriva, é um barco à deriva. Vai para onde o vento sopra. E o que está acontecendo? O jogador está gravando, ensaiando, nas horas de folga. Nada contra. Ele pode fazer o que ele quiser nas horas da folga dele. Mas, a gente precisa ter um pouco de coerência. Se o Flamengo está passando por uma crise, um momento delicado, um momento em que não vence, o mínimo de coerência do jogador é de se expor. Se expor na noite, se expor com outras coisas que possam, de alguma forma, manchar a imagem do jogador. É muito complicado. A situação é complicada e delicadíssima. E não é nada animadora. A hora é péssima. Péssima. Para tanta exposição. Mas, o Gabigol, ou melhor, o Lil Gab, prometeu que não vai parar. Vamos assistir aí o vídeo do nosso rapper, Lil Gab, e tire as suas conclusões. Música 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 Foi Jesus, eu teria o desmanto profundo se voltasse O cabelo do mundo, ele vibra, ele é vida